Amor Gente é um peso de mim Pra amar quem teve que sofrer Que ele encarnece Cruzar um mar de solidão Se enconche essa beleza Beleza de amor Decepção por decepção Que partem o coração Que é pra ganhar a visão De ser feliz sem excepção Um alguém pra me confiar nele Um alguém pra cariciar Um alguém pra... Pesado, minha vida tem cansado Na boca tem pensado Amor, venha em minha vida Minha vida tem cansado Não vou nem ter pensado Amor, venha em minha vida Mas eu fui sempre em sombra Tinha atrás nunca fazia Nenhum filho de esperança Que faria um fim de alegria E hoje está ali Tepido, meu amor pra me confiar nele Um alguém 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 pra me confiar nele Amor, venha em minha vida Um alguém pra me confiar nele Um alguém pra me confiar nele Amor, venha em minha vida E na tudo e qualquer momento E na alegria e sofrimento E por decontro sempre com o bom porquê Criante eu, é que eu sou flama, vou Criante eu, é que eu fude no primeiro problema Que entre a paz e a luz é sempre uma negra Criante eu, é que eu sou flama, vou Criante eu, e vai mais longe de onde o coração que vai E sempre, sempre se inflama por amor Muita nơi que tính